Queria pedir um minutinho da atenção de todo mundo. Já vou adiantar, já vou adiantar uma coisa. Vai casar mesmo, vai casar mesmo. Danilo, vem cá. Queria saber de uma coisa. Ai meu Deus. Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E eu mais uma vez aqui. Sempre me ajudando nos vídeos. Família é o seguinte. No vídeo de hoje, para quem não está ligando... O Tiagão está passando. O Tiagão está passando. Chega aí, o Tiagão está ligando. Tiagão, vem me ajudar no negócio aqui, Tiagão. Eu tive uma ideia, Tiagão. Ei Cris, fica aqui. O que vocês querem fazer? Se liga, eu tenho uma ideia para nós fazer aqui. Eu quero fazer outra trolagem com todo mundo, Cris. Só que essa, você que vai ter que fazer. Você que vai ter que armar tudo. Eu? É. Eu quero que você junte... Eu ia pedir a sua ajuda para juntar todos os meninos ali. Juntar todo mundo e você falar que tem uma coisa para falar na frente de todo mundo. Aí você começa a falar, parecendo que vai me pedir em namoro. Tipo, falando... Ah, tá. Uma declaração. Eu tenho uma coisa para falar. Eu quero fazer aqui nesse acampamento, na frente de todo mundo. Fazer um pedido, alguma coisa assim. Um pedido. Só que aí na hora que eles vão fazer o pedido, tu não vai pensar que ele vai pedir em namoro. Só que aí você vai... Tipo, arreveitou o B.O. de hoje cedo. É. Aí, só que você vai sair de lá. Você vai falar, só vou pegar um negócio ali dentro e já vem aqui. E eu quero que você dê a resposta na frente de todo mundo. Tá. Você entra lá, pega um roche e volta para lá, assim, escondido. Aceita fumar comigo. Aí você ajoelha, aceita fumar um roche comigo e tu não vai falar... Ah, vela, vela! É para a bola! É para a bola! Não, isso aí é animal, eu consigo. Isso aí é de boa. Você junta os meninos tudo? Então demorou, pode montar o roche. Deixa de verdade. Não, vou montar de verdade. Mas eu já aproveito e fui. Então, amor, você faz o roche, o Thiago daqui a pouco junta os meninos lá. É, espera que a gente junta lá. Não, demorou. Daqui a pouco nós junta aí. É. Então fechou. Ainda não precisa falar para o Léo. Só quem sabe é o Thiago. Só quem sabe é o Thiago. Não, vai trolar ele. Tá me beijando. Tá vendo quem tá? Tô. Mas quanto isso, a galera tá aqui curtindo o normal. Ó, tem as barraquinhas ali, entendeu? Olha o que o Léo tá fazendo ali. Peguei no pulo. O que você tá fazendo aí, Léo? Xixi, né? Você tá fazendo xixi, tá paradinho aí quietinho, Léo. Sai o que eu tava fazendo. Mijão, mijão. O que Léo? Eu tava pensando naquela hora que o Renato pulou e todo mundo correu. Eu falei, por que eu fiquei parado? É. A gente pulou no mosteiro, aí começou uma guerra. Aí eu falei, mano, se eu tivesse corrido, nem precisava. Ela tava aqui. Nem precisava. Eu tô lavando roupa aqui, ó. Lavando roupinha, Léo. Lavando tudo. Mano, vamo lá. Eu tava tendo uma reflexão. Eu tô vendo, você tava aí suave assim, ó. Tá vendo, né? A galera tá nem ligada no que vai acontecer daqui a pouco, ó. Tá nem ligado. Cheguei, cheguei. Vamo ver se vai dar certo. E aí, rapaziada? Opa! Salve! Consegui. Queria pedir um minutinho de atenção de todo mundo. Já vou adiantar. Já vou adiantar uma coisa. É casamento! É casamento! É casamento! É casamento! Nitidamente, ele tá gravando aqui e eu quero que ele continue, porque esse aqui é um dia especial de uma data que pode ser muito especial também. Danilo, vem cá. Nossa! Nossa! Tá entendendo! Como assim? Teve treta hoje em cima e agora tem o quê? Teve briga. Agora vai ter o reconciliamento. Uma barraquinha vai tremer. É o seguinte, rapaziada. É... Vocês sabem que eu e ela estamos separados já. Tem um tempinho. Ela falou que hoje a barraca não balançou, não. Verdade. Hoje não balançou. Vamos ver depois. Até agora, não. Enfim, a gente tá separado, mas a gente se ama, a gente se dá muito bem. A gente tá convivendo junto de novo. Eu acho que esse aqui, ó. A gente acampando pela primeira vez junto com vocês, com nossos amigos. Eu acho que é o momento perfeito do que eu quero fazer. E é muito tempo que eu tô planejando. Nossa! Eu não sei se eu quero ser padrinho, mano. De verdade, velho. Calma, calma. Eu tenho... Na verdade eu tenho, assim, um convite pra fazer pra ela. Não sei se ela vai aceitar. Ah, gente. Nossa, moleque, eu entrego ali essa viada. Eu tenho pedido. Eu tenho pedido. Vem cá. Fica aqui gravando que eu vou lá buscar um presente que eu tenho pra ela. Eu vou fazer um pedido e quero ver se ela vai aceitar. E eu quero a resposta aqui na frente de todo mundo e gravando ainda. Nooooooois! Policote! A Dani tá meio... Vem aqui, Dani. Vem aqui no meio aqui. A Dani tá coada. Vai afinal, Dani? Não sei. O que que é, Dani? Não sei, não tô entendendo também. Dani, ó. Quanto tempo vocês estão juntos? Dez anos? Três. Só tem três? Estão não é casamento não, Dani. É. Mas vocês já namoraram? Já. Tipo, namora. Não, ainda não. E agora? Mas Dani, aquela vez que você já tava em casa? Já. Não tem mais? Não. Deixa eu falar. Não. Eu tava na casa da Dani, aquela vez, e o Cris falou que um dia teria um filho com você. Não. Nossa. É o teste de gravidez dele. Nossa, Viado. O Cris tá grávido, Viado. O Cris tá grávido, Viado. RS. 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 Nossa, Viado, mentira. Verdade. Tá grávido? Vai, mano. Vai ser muito lindo, Viado. Tá grávido? Vai ser muito lindo esse pedido. Ó, isso que eu queria, mano. Que vocês ficassem bem pertinho aqui. Nossa, Viado. Você vai me apresentar. Isso é homem de verdade. Não, você vai imitar agora. Eu vou imitar. Eu tenho certeza que eu vou. Meu Deus. Puta que pariu. Eu vou já. Vai chorar? Vai, mano. Tá tremendo dessa. Aii! Tupi, 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 tupi. Olha, gente. Olha, não. Não olha. É melhor eu não esquentar a volta. É melhor eu não esquentar a volta. Não. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta lá. Vem cá. Eu acho que esse é o dia perfeito pra isso, mano. E tá com vocês aqui então, eu falei, não, tem que ser hoje. Olha, você vai imitar, você é muito homem, mano. Tem que ser hoje. Eu vou fazer um pedido pra ela, mas... Nossa, eu não tenho essa questão. Mano, eu tenho até medo da resposta dela, porque vai ser tipo... Eu tô tremendo, vai logo. Na frente de vocês e também na frente da câmera, né, gravando. Enfim, queria saber de uma coisa. Ai, meu Deus. NOOOOOO! NOOOOOO! Vai casar o gado! Ai, meu Deus! É sério? Você aceita? O quê? Tomar uma narga comigo? Vitor! 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 Aê, soldado venceu! Soldado venceu! Aê, soldado! Soldado, soldado ferida! Trollagem! Eu, que bonejo! Eu, que bonejo! Eu, que a cara sabe, que de novo! Eu não sabia, viado. Mano, que bebeu, ti. Foi bonitinho, foi bonitinho, foi bonitinho. Não, mas foi da hora, foi da hora. Eu falei, assim, mano, ele vai pedir namoro, a Dani tá insegura pra... Mano, será, agora é agora? É agora! bom roche eu falei sim quero que eu quero eu aceito então então eu acho que é um pedido com o rossi vai ver ele não sabiam eles não sabiam Não, não, eu juro, eu não sabia. Achou top a ideia? Top, top. Eu não sabia. Eu caí. Você caiu mesmo? Não, isso eu caí. Tira. Vai tomar nos olhos, velho. Tá, família. Rolou, rolou. Vem aqui, amor, finalizar. Vem aqui finalizar. Nossa, deu até calor aqui. Nossa, deu calor. Porque eu me imaginei na vida real mesmo fazendo isso, tipo, de verdade. Ah, mas foi da hora. Você aceita fumar um rosto comigo? Fumar um rosto comigo, amor, foi épico. Foi da hora. Um beijinho pra você. E vale muito like esse vídeo. É, é verdade, amor. Porque na próxima vez que eu fizer um vídeo assim vai ser de verdade, pra casar. Eita, pega. Bom, família. Se você gostou desse vídeo, deixa o like gostosinho aqui pra fortalecer o canal. Esse daí foi o pedido de Rocha. Eu quero muito, 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 muito like. Tá rolando um acampamento aí, ó. Tô soltando os vídeos pra vocês. Tentando trollar os meninos, que é difícil trollar eles. É, eles são muito espertos. Mas agora eles caíram muito bonitos. Ah, agora caíram bonito? Eu vi a cara do Renata assim, ó. Tipo, ah, viado, mentira, viado. Eu é, mano. Ele tava pensando em cima que ele vai pedi-lo em casamento. É, em casamento. Ele tava assim. O Renato tava acreditando, hein. Mas, ou, eu ainda... Família, por favor, me ajuda nessa missão. Comenta aqui embaixo alguma trollagem muito top pra eu fazer com o Renato, velho. Eu quero muito trollar o Renato. Eu vou estar na casa lá com eles. A gente vai embora do acampamento amanhã e eu tô querendo muito trollar o Renato, velho. Ó, sabe uma coisa que eu acho? É muito foda trollar o Renato porque ele tá ligado em tudo, velho. Ó, então. Ele tá ligado em tudo, mas dá pra ver o ponto fraco dele. Que é sentimento. Coisa sentimental. Emocional. Tá viu? Quando a gente faz de susto, de medo, ele não dá bola. Ele já percebe. Agora, isso aí, ó. Ele já ficou com o olho brilhando. Ah, mentira, mano. Você vai fazer isso? Ele tava suando. Mentira. Então, no sentimental a gente pega ele. Então, família, me ajuda, mano. Comenta aqui embaixo uma ideia pra eu fazer com o Renato. Lá na casa dos Caçadores de Lenda. Que eu vou estar lá amanhã, mano. Então, me ajuda. Comenta aí. Que eu vou pegar a ideia de vocês pra fazer com ele, mano. E é nóis. Deixa o likeinho gostoso. Deixa o like aí. Não custa nada. É rapidinho. Clicou. Ajudou. É nóis. Se você não tá ligado, mas é foda. O resto é moda. E eu não tenho culpa de ser a melhor do baile. Chama, fui eu. É um pedido de rocha. Foi top isso. Clar os três metros. bir enquadrí que... Lá nasceram...